Quem é mais rival, Cruzeiro ou Flamengo? Cara, eu falo isso muito, o Cruzeiro é nosso rival regional, a gente é da mesma cidade, tá? O meu inimigo é o Flamengo, é o Flamengo. Flamengo é o mal, né, mano? Cruzeiro nunca fez mal pro Galo, não, né? Flamengo fez mal pro Galo, mal. O Flamengo é a representação do mal no futebol. Não, e ele fez o mal pro Galo diretamente, assustador, né? É o time do sistema, é o time da televisão, é o time do... Só quem viveu uma final no Maraca sabe o que é ser conduzido pela maior, mais presente e determinante na ação do mundo. Quando faltar o ar, o pulmão da arquivancada é compartilhado. Mais uma vez, o objetivo é uma conquista da Copa do Brasil. Os nossos ganham jogo, os nossos ganham campeonato. O que é ser Flamengo? É suficiente um dia de Maraca lotado pra saber. A explicação é viver, é estar. Basta um gesto, vamos! Basta uma voz, bora! Basta uma reação. Pra cima, basta uma palavra. Men go! Fernando fez o gol do título em 90. Juan em 2006. Hernán em 2003. Rodinei em 2022. Em 2024, juntos, iremos em busca deste gol. Fala, nação rubro-negra! É hoje o grande dia, a grande final. Flamengo versus Atlético Mineiro. Vou falar tudo sobre esse jogo, escalação. O histórico aí de Flamengo versus Atlético Mineiro em jogos decisivos. Da festa que a nação rubro-negra vai fazer no Maracanã. São várias surpresas que a nossa torcida está preparando. E a gente vai falar também, lógico, sobre Flamengo versus Botafogo. O semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. O Flamengo conseguiu abrir uma boa vantagem e está praticamente com o pé na final do Campeonato Carioca. E sobre o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que, segundo o Rodolfo Landim, deixou muita grana para trás para poder renovar com o rubro-negro. Essas e outras agora na Flagiral TV. E ficar careca é inevitável? Não. Ficar careca é uma opção. E eu vi de perto como a Manual eleva sua autoestima, devolvendo os fios com resultados que tendem a aparecer a partir do quarto mês. E nada melhor do que aproveitar a Hair Friday colocando o cupom 40TV e conseguindo um desconto de 40% no primeiro pedido. E ainda recebendo essa necessaire exclusiva da Manual por tempo limitado, clicando no primeiro link fixado nos comentários e também no primeiro link na descrição do vídeo. O sucesso da Manual, ele não é à toa. Veja o antes e depois e compare. São milhares de clientes satisfeitos e a Manual ainda te dá um acompanhamento clínico, médico, durante todo o percurso para ajudar você a revitalizar o seu cabelo, né? Restaurar aqueles fios que já estão mais finos ou aquelas entradas que anteriormente elas não existiam. E nesse kit que eu estou mostrando para vocês, que vem de maneira discreta, com frete grátis, para vocês manterem a sua privacidade, tem tudo o que vocês precisam para poder ter a autoestima de volta. E é por isso que o melhor tratamento capilar é com a Manual, que tem médicos que te indicarão o melhor caminho. Isso porque não é igual para todo mundo, e sim de acordo com o que você precisa. Manual, cuidando do seu cabelo e devolvendo a autoestima que você merece. Isso aqui é Flamengo! E é hoje, nação rubro-negra, chegou o grande dia, Flamengo vs Atlético Mineiro. Então, se tem final, tem o terno do vovô. E o Flamengo vai entrar em campo às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. E a arbitragem será do gaúcho, Rafael Klein. Então, vamos ficar de olho no árbitro. E o Felipe Luiz vai ter que alterar algumas peças nesse time, e promete colocar o time bastante ofensivo. Mas falando sobre essa rivalidade, que é uma das maiores do Brasil, o Flamengo já disputou vários jogos decisivos contra o Atlético Mineiro. A própria torcida deles, vocês viram no começo do vídeo, que elas têm ali um temor do Flamengo. Acham que o Flamengo fez muita maldade para eles, e tomara que essa maldade continue. Começou em 1980. Flamengo vs Atlético Mineiro, final do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo conseguiu se sagrar campeão. Em 81, aquele jogo polêmico, do Wright, polêmico só para os atleticanos. Porque, para quem entende futebol, sabe que os jogadores do Atlético queriam realmente tomar os cartões vermelhos, e depois eles desistiram do jogo. O Flamengo conseguiu a classificação em 1981 na Libertadores, e depois se sagrou campeão. Em 87, a gente enfrentou o Galo na semifinal do Campeonato Brasileiro, conseguimos passar e nos tornamos campeão daquele ano polêmico da Copa União. Em 2006, passamos por eles também na Copa do Brasil. Em 2022, passamos também na Copa do Brasil. E, curiosamente, nesses dois anos, fomos campeões, 2006 e 2022. E o Atlético Mineiro, por três vezes, conseguiu eliminar o Flamengo em jogos de mata-mata. Em duas vezes, na verdade. E na outra vez, eles foram campeões da Supercopa. Mas, falando sobre esse jogo de hoje, o Brasil inteiro está naquela expectativa. vai ser um jogão, galera, porque o Atlético não é aquele time que joga retrancado. O Flamengo já é DNA do Flamengo jogar para cima, ainda mais com o Felipe Luiz, que coloca aquela marcação alta. E o Flamengo entra em campo com o time mais ofensivo possível, pelo menos falando de ataque. O Flamengo entra em campo com Rossi no gol, lateral direito o Wesley, o esquerdo a volta do Alexandro. Alexandro, que já foi campeão várias vezes na Europa, já está acostumado com finais, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga rubro-negra. Na parte de volante, aquela surpresa agradável, né? Porque entre o Alan e também o Everton Araújo, eu prefiro que o Everton Araújo, ele jogue essa final. E, pelo que indicou ali nos treinamentos, o Felipe Luiz colocará na parte de volante. O Everton Araújo, um pouco mais na frente o Gerson, aí vem a Rascaeta, e olha esse ataque rubro-negro. Gabigol como centroavante, aberto pela direita o Plata, e aberto pela esquerda o Michael. Realmente, um jogão que vai ser o Flamengo, com esse ataque aí, promete fazer bastante pressão, aquela marcação alta, para que a gente consiga roubar a bola. Já na defesa adversária, bem próximo do gol, que é a meta que a gente precisa realmente, é conseguir uma vitória, e se puder, uma vitória com uma vantagem para a gente ir para a segunda partida, um pouco mais tranquilo. Mas, claro, sem nenhum tipo de salto alto, com muita humildade, mas a gente precisa realmente, eu acho que é fundamental a gente conseguir fazer o placar positivo nesse jogo, onde a nação rubro-negra prepara uma festa histórica, né? A volta dos papéis higiênicos, na década de 80, 90, era de praxe, né? Tinha clássico, voava vários papéis higiênicos, eu lembro que tinha uma marca lá, que era, eu acho que a marca mais barata, né? Que parecia uma lixa, devia deixar ali o boga numa situação complicada, que era um papel rosado, eu não lembro qual era a marca, mas eu lembro que quando eu ia para o Maracanã pequenininho, tinha pilhas e pilhas desses papéis higiênicos, e a nação rubro-negra fará uma festa muito parecida com o que a gente fazia na década de 80 e 90. Então, a expectativa está lá em cima, são várias surpresas que a nação está preparando para essa grande final, e com certeza será um espetáculo inesquecível. Para mim, no final dessa partida, 2x0 o time do Flamengo, não sei quem serão os autores dos gols, mas lembrando também que em 14 decisões, o Gabigol marcou 10 vezes, então ele tem uma estrela especial em relação às decisões. Tomara que essa estrela brilhe na data de hoje, é isso, se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloquem aqui nos comentários, porque será uma insanidade se algum torcedor brasileiro, não estou nem falando rubro-negro e do Atlético, se algum torcedor do Brasil não vê essa partida, esse jogão que acontecerá, será, na minha opinião, realmente uma grande insanidade, porque essa partida promete ser um grande, um grande jogo de futebol. E nação rubro-negra, falando sobre a nossa base, jogamos a primeira partida pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-17, e vencemos muito bem o Botafogo no tapetinho, até porque aquele gramado do Botafogo, que é de plástico, ele tende a contundir muito mais os jogadores do que em gramados normais. Mas dito isso, o Flamengo conseguiu meter 3x1 no Botafogo, conseguimos uma grande vantagem, até porque na classificação geral, o Flamengo terminou em primeiro, então o Flamengo foi com vantagem para as quartas de final, contra o Volta Redonda, está com vantagem aí, na partida contra o Botafogo, por dois resultados iguais, e o Flamengo vencendo por 3x1, significa que o Botafogo, na semana que vem, lá na Gávea, quando jogar com o Flamengo, se meter dois gols de diferença, quem se classifica para a final é o Flamengo, eles terão que fazer três gols de diferença, então o Flamengo realmente está com o pé nessa grande final do Campeonato Carioca, e o time do Flamengo tem vários destaques, né? Infelizmente, mais uma vez, o Joshua foi desfalto, por causa de um problema físico, só que, é o que eu falei, né? Temos outros grandes jogadores, Douglas Teles, o Pablo, o Ítalo, entre outros, vários bons atletas. O Pablo foi o autor dos dois primeiros gols, né? No começo do jogo, logo aos três minutos, o Flamengo meteu 1x0, muita gente reclamando, por causa do ângulo da câmera, mas, como a transmissão era da Botafogo TV, e, naquele momento, faltou luz, não sei se foi falta de pagamento lá no Engenhão, mas, brincadeiras à parte, só ficou a câmera do Flamengo, né? Da Flá TV, e ela estava ali no nível do campo, então ficou difícil para a gente conseguir ver o primeiro gol, estou até deixando em outra imagem aí da Flá TV, mas a gente não teve aquela câmera de cima. Só que foi o seguinte, cruzamento para o Camargo, que é um excelente cabeceador, cabeceou muito bem, o goleiro conseguiu pegar, mas ficou naquela disputa, o goleiro pegou a bola, mas a bola ficou ainda no gramado, o Pablo foi lá e meteu ela para o fundo do barbante, 1x0 o time do Flamengo. Logo aos 13 minutos, uma bela jogada do Alan Santos, ele tocou para o Fred, Fred entrou igual um foguete dentro da área adversária, foi calçado por baixo, pênalti para o Flamengo, o Pablo bateu e marcou o seu segundo gol. Então, o Pablo, além de fazer bonitos gols, também se mostra como volante artilheiro, esse moleque ainda vai performar muito bem nos profissionais daqui a alguns anos, creio eu, pelas suas atuações, parece um jogador já com muito mais idade do que ele realmente tem. E aí, depois desse segundo gol, o Botafogo deu uma pressionada, mas no segundo tempo, a gente, depois de um cruzamento do Ítalo, uma jogada do Alan Santos, tocou para o Ítalo, o Ítalo cruzou rasteirinho para dentro da área, e Giovani, camisa 17 do Flamengo, deu números finais, pelo menos ao placar rubro-negro, porque no final do jogo, o Botafogo conseguiu fazer o seu gol de honra, placar final 3x1, e semana que vem, às 10 horas da manhã, na Gávea, a gente vai jogar essa grande partida, para a gente realmente carimbar a nossa passagem, para a final do Campeonato Carioca Sub-17, a gente torce, para que o Joshua esteja em campo, porque é um jogador realmente, também diferenciado, como alguns outros desse time rubro-negro. É isso, desculpa eu me estender um pouco, mas eu fico muito empolgado, falando sobre a nossa base, a base que nunca nos decepciona. E agora, nação, uma curiosidade sobre o nosso histórico jogador, o Bruno Henrique, que desde que chegou no Flamengo, sempre representou muito bem a nação rubro-negra dentro de campo, nunca fez chororô, nunca ficou de cara feia, nunca reclamou de nada, e sempre tentou se entregar ao máximo dentro de campo, às vezes errando, mas a maioria das vezes acertando, e ajudando muito o Flamengo, como foi em 2019, a gente pode botar também na conta dele, aquele título da Libertadores, porque a jogada do primeiro gol, foi uma jogada incrível. E falando sobre a renovação de contrato, o Landim revelou, que o jogador deixou muito dinheiro para trás, para poder renovar com o time do Flamengo, já que ele tinha uma proposta financeira, melhor do exterior. Vamos abrir aspas, para o que disse, o ainda atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A gente fez uma proposta para ele, de dois anos de contrato, e acabou virando três anos, no fim da negociação. E a gente sentiu que ele queria muito ficar no Flamengo. Ele deixou dinheiro na mesa, para poder continuar. Ele ainda tinha uma proposta muito melhor, para jogar no exterior, economicamente falando. E ele resolveu ficar no Flamengo. A gente não tinha por que duvidar, de que ele estaria jogando bem. A gente estendeu as negociações, porque ele estava voltando de uma grave lesão. Lembrando que o atleta, é um atleta realmente histórico do Flamengo. Tem 272 partidas, vestindo vermelho e preto, com 94 gols, 53 assistências, e vários títulos. São quatro campeonatos cariocas, desde que ele chegou no Flamengo até hoje. Dois campeonatos brasileiros, duas libertadores, duas supercopas, uma recopa, e também uma copa do Brasil. Então, é um jogador que sempre deixa tudo dentro de campo. A nação rubro-negra nunca se decepciona, com o Bruno Henrique, ou se teve algum tipo de decepção, foi em pequenos momentos, dessa longa estrada, que ele já trilhou, com o Flamengo, e continua trilhando. Então, só para vocês saberem, em relação à parte financeira, quando o jogador quer ficar, ele não se importa, tanto com o dinheiro, quanto um jogador, que só visa a parte financeira. O Bruno Henrique está feliz aqui, e a gente está feliz, que o Bruno Henrique conseguiu renovar, e hoje em dia, continua dando alegrias, à nação rubro-negra. E hoje em dia, o Bruno Henrique, a Sinten VW, e hoje em dia,